Não é isso que vai fazer o teu cabelo ficar, de repente, mais liso, um pouco com caimento legal, com volume legal. Isso só tá agredindo o teu cabelo. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre coisas que você não deve fazer com o seu cabelo. Não faça essas coisas aqui com o seu cabelo porque você vai destruir, você vai detonar. E assim, eu tô falando não faça, mas eu espero que você não esteja fazendo isso com o seu cabelo. Mas enfim, fica calmo. O que eu vou falar aqui, se você estiver fazendo, para de fazer e você já começa a fazer o certo, que vai dar tudo certo aqui, beleza? Cara, me conta aqui se você já não passou por essa experiência de você ir no salão ou na barbearia. Enfim, o profissional que cortou o teu cabelo ali, terminou de cortar, penteou o teu cabelo, você fica assim, caraca, que irado. Nossa, o cabelo ficou muito maneiro. O corte, o jeito que penteou, porque geralmente lá eles vão com o secador e tal, vão fazendo todo aquele penteado maneiro para a gente sair satisfeito ali com o serviço deles, né? E aí, quando chega em casa, sei lá, dia seguinte, tomou banho, você tenta secar ou tenta pentear o cabelo do mesmo jeito e o cabelo o quê? Não fica da mesma forma que ficou lá no salão ou na barbearia. E aí você fala assim, cara, não é possível. O que eu tô fazendo de errado? Vou te dizer aqui que provavelmente você tá fazendo essas coisas aqui de errado e aí você vai passar, vai mudar, vai dar tudo certo. Primeira coisa é, na hora de você secar o seu cabelo, não seca com um secador muito próximo do seu cabelo, porque isso resseca o seu cabelo, deixa o seu cabelo quebradiço, opaco, tem que ter uma certa distância ali do seu cabelo. Ah, mas às vezes o cara lá, na hora que tá secando o meu cabelo lá, ou a mulher, na hora que terminou de cortar o meu cabelo, chega com o secador um pouco mais perto. Provavelmente a temperatura que eles estão usando naquele secador não é uma temperatura muito alta, então eles chegam rapidinho ali perto do seu cabelo pra secar um pouco mais rápido, mas não é aquela temperatura alta. O que acontece? Às vezes alguns caras, na hora de querem secar o cabelo, tá na correria, tá com pressa, pega a toalha e fica esfregando a toalha no cabelo, e aí acabou de agredir, socar, porrar o cabelo com a toalha, tira a toalha e aí vem secar com o secador com a temperatura muito alta e ainda próximo do cabelo. Pode perceber que no salão, na barbearia, quando eles vão secar o seu cabelo, geralmente eles não esfregam o teu cabelo. Se o profissional tá esfregando o teu cabelo com a toalha, você já fica de olho aberto assim, pra você só cortar o cabelo com ele e não fazer outras coisas, porque assim, não é a maneira correta você secar o cabelo esfregando. O correto é você apertar a toalha no teu cabelo e aí você secar o teu cabelo, se o seu cabelo estiver muito molhado, você começar secando com o ar frio e não com o ar muito quente, porque quando o nosso cabelo tá molhado, é a hora que o nosso cabelo tá mais frágil, mais sensível. Então, se você porra a toalha no teu cabelo, se você depois vem com a temperatura muito alta do secador, cara, você tá... não vai ter como ficar um visual legal no teu cabelo depois disso. Segunda coisa é, se você for usar uma escova pra secar o teu cabelo ali, na hora que você estiver com o secador, procura uma escova que não vá agarrar muito no teu cabelo, porque o lance, gente, não é puxar o cabelo com muita força, o lance é uma técnica, é a técnica de esticar o cabelo, secar e puxar. Não é a força que você tá fazendo ali com a escova, uma escova que tá agarrando muito ali no teu cabelo. Não é isso que vai fazer o teu cabelo ficar, de repente, mais liso, um pouco com caimento legal, com volume legal. Isso só tá agredindo o teu cabelo. Então, não é força, é técnica. E aí, procura a escova correta. Se a escova que tu tá usando é aquela que tá agarrando o teu cabelo, você vai puxando, sabe, com a força toda, tá errado. Troca a escova, troca, tira a força ali na hora que você... é técnica, beleza? Então, grava isso na tua cabeça. Se mesmo você indo devagar, a escova é uma que tá agarrando muito no teu cabelo, troca a escova, porque essa escova não deve ser boa. Terceira coisa que você não deve fazer é secar o seu cabelo demais. Calma que eu vou explicar. O que acontece? Quando a gente tá secando o nosso cabelo com o secador, a gente tem que ir observando o quanto o cabelo, de repente, já tá seco e já tá no formato que a gente quer. E aí, a gente para de secar. Por quê? Você secar o seu cabelo, ficar com o ar quente muito tempo no seu cabelo, você vai tirar a hidratação do teu cabelo, você vai ressecar o teu cabelo com o calor do secador. Então, o lance é, vai observando, vai vendo. Quando você sentir que o seu cabelo já tá seco, tá no formato que você quer, para! Tira o secador e acaba, porque senão você vai começar a ressecar e tirar a oleosidade natural do teu cabelo. Consequentemente, seu cabelo vai ficar ressecado e quebradiço. Uma dica, até mesmo que eu esqueci de falar para a anterior da escova, eu costumo usar uma escova giratória. E ela, tanto é que assim, tem gente que não gosta dessa escova giratória porque acha que ela não puxa muito cabelo, que ela não prende muito cabelo. Mas é isso, porque não é força, é técnica. E essa escova, ela é muito boa. Eu prefiro essa escova que ela vai rodando do que eu ir com a escova. E aí, de repente, fica a dica aí para você. De repente, se você não consegue secar o seu cabelo ali com a escova e secador, muita coisa, porque eu confesso que eu não consigo fazer muito bem com a escova e com o secador, eu não consigo muito bem. Então, essa escova giratória, ela vai secando e ela já vai modelando o cabelo. Eu prefiro mais. É óbvio que mesmo essa escova, né, que é giratória, vai secando, eu também fico observando. Na hora que o cabelo já tá do jeito que eu quero, eu já paro de secar, senão vou tirar a oleosidade do cabelo. E aí, uma coisa que é super importante, antes de começar a usar o secador no cabelo, é você usar um protetor térmico, porque ele vai proteger o seu cabelo do calor do secador. Então, o seu cabelo vai secar, mas o seu cabelo não vai ficar ressecado, não vai ficar com frizz, não vai ficar opaco, porque esse protetor térmico tá protegendo o seu cabelo. Então, ele vai ficar seco no formato que você quer, mas ele não vai ficar um cabelo maltratado, não vai ficar um cabelo ressecado, porque ele vai tá protegido. Quinta coisa que você não deve fazer com o teu cabelo é secar o seu cabelo com o secador quando o seu cabelo tá encharcado, pingando. Não, não faz isso. Porque como eu falei, o nosso cabelo molhado é a hora que ele tá mais frágil. Então, você já chegar com o secador quente ali em cima dele, você vai danificar o seu cabelo. Eu fazia isso. Às vezes saia do banho, cabelo molhado, só dava uma... Encostava assim a toalha e pá, já vinha com o secador e assim, voando água pra tudo quanto é lado. E aí, teve uma vez que eu fui numa feira, e aí chegou lá na feira, tava fazendo teste no cabelo e tal, não sei o quê, que eu olhava tanto a raiz quanto a estrutura, no comprimento e ponta do cabelo. E a mulher fazia, vinha tipo com uma lupa, que era numa camerazinha, aparecia gigante numa televisão. E aí, na hora que eu fui fazer, eu falei, ah, tem tudo do meu cabelo, tá? Meu cabelo, vou chegar lá, vou arrasar. Cara, na hora que a mulher começou a olhar o fio do meu cabelo, ele tava todo ressecado e todo quebrado. E aí, até eu me assustei, na hora que apareceu na tela, eu falei, caraca! Aí a mulher começou a perguntar, tipo, ah, você usa shampoo, condicionador, o que você usa? Aí eu comecei a falar tudo que eu usava. E aí ela falou assim, ah, você tá usando tudo certo, alguma coisa não tá legal aqui pro seu cabelo ficar assim. Aí foi, ela perguntou. Ela falou, você usa secador? Eu falei, eu uso. Ela falou, você usa o quê? Com o cabelo muito molhado, você espera o cabelo secar um pouquinho? Eu falei, não. Eu saio do banho, só bato a toalha assim e seco. E aí ela falou assim, é isso que tá fazendo o seu cabelo ficar quebradiço. Você precisa secar com a toalha, deixar o seu cabelo secar um pouquinho e depois você vem com o secador, porque isso não vai agredir tanto os fios do seu cabelo. E assim, era uma coisa que eu não sabia. E aí agora eu tô falando pra vocês aqui. Não é pra secar o cabelo quando ele tá extremamente molhado. Bate com a toalha, espera um pouquinho, depois vem com o secador. Agora sim, eu falei várias coisas que você não deve fazer no seu cabelo, mas eu vou falar uma dica aqui extra de uma coisa que você deve fazer com o seu cabelo. Mas antes, me conta aqui nos comentários se você fazia alguma dessas coisas, se você já viu alguém fazendo, como que é o seu cuidado com o cabelo. Me conta aqui embaixo se você já usou o secador muito perto, se você usa a escova, até mesmo a rotativa, né? A giratória. Tem uma galera que tem dúvidas se ela é boa, se ela não é. Tanto é que o vídeo que eu gravei aqui no canal, nos comentários tem um monte de gente. Mas ela é boa mesmo e tal? E tipo, cara, eu falei no vídeo que ela era boa, a galera meio que não acredita. Então, se você usa essa escova giratória, conta aqui nos comentários qual a sua experiência com ela. Se você já usou alguma vez, conta aqui nos comentários. E aí eu vou dar uma dica de uma coisa que você deve fazer. Seu cabelo tá seco e aí, de repente, ali durante o dia, ele perdeu o formato que você queria e você queria que ele voltasse a ficar com aquele formato e tal. Ao invés de você molhar o teu cabelo, lavar o teu cabelo pra depois secar ele no formato que você quer, uma coisa que eu faço e dá super certo é, eu pego óleo pro cabelo, não é óleo de cozinha, é óleo pro cabelo, e aí eu boto um pouquinho na mão, esfrego, e aí eu espalho no cabelo, e aí o cabelo vai ficando um pouco mais úmido, e aí eu venho com o secador, com a escova, né, que é a giratória, e aí eu vou passando ela no cabelo e o cabelo eu consigo remodelar ele pro jeito que eu quero, ou pro jeito que tá, ou um jeito diferente. Então, uma dica é essa, ao invés de você lavar o cabelo de novo, passa só esse óleo e aí vem secando de novo, que você vai conseguir remodelar o teu cabelo da forma que tava ou de uma forma diferente. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo cabelo seco, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho